E aqui tem esses baralhos Eu não jogo Bom, eu vou deixar aqui Porque vai que ir qualquer dia desse Aparece gente aqui em casa Visita que gosta de jogar uma Uma biribinha Um buraco, enfim Gente, deixa eu ver esses pintos Gente, eu fui lá ver as calopsitas, né? E aí eu cheguei lá, voou todo mundo Eu cheguei lá, voou todo mundo Eu não tô sabendo porquê Depois é que eu fui ver Que eu tava com esse negócio aqui na cabeça Eles se assustaram quando me viram com esses negócio aqui Ai meu pai do céu, gente do céu Ai eu tenho que rir dele, gente Vamos lá Bora pro outro lado Caiu no chão, eu botei na cabeça Ficou Vamos lá, gente Isso daqui Gente, o que que tem aqui? Aqui Minha prima me deu Pra eu transportar os pintos É quando for levar no veterinário Só que eu nem levo mais eles aqui Sabe por quê? Porque o Ian Gente, o Ian Ele enfia a cabeça aqui, ó E aí depois ele grita Porque ele fica com a cabeça presa Ai eu nem levo mais ele Nesse negócio aqui Isso daqui é tudo de pinto, gente Deixa eu ver o que que é Ah tá Tá bom Já sei Vou botar pra eles brincar Ah não Vamos lá É Eu cheguei a botar essa telinha fina aqui, ó Mas eles roem tudo Ai gente, é um desespero Ai eu nem levo mais eles aqui Quando eu levo eles no veterinário Ó, aqui tá minha piscina Deixa eu baixar mais Minha piscina Aqui É o Luizinho Esse aqui é o Luizinho Quem é mais antigo aí no canal Vai saber de quem eu tô falando Isso daqui é cola Pra colar a piscina Né, quando tem buraquinho no fundo Essas coisas assim Essa cola já deve tá até ruim Mais um negocinho de Natal Isso aqui eu vou botar pra lá Isso daqui Foi de quando eu fiz Três mil inscritos, gente Quando eu fiz três mil inscritos, gente Meu Deus do céu Vai tu ver, né Como passa E aqui são as minhas bonecas Aqui vocês já viram que é a fantasia da Rubi Deixa eu jogar pra lá E aqui são as minhas bonecas Tá Eu já tenho um vídeo no canal Mostrando as minhas bonecas Gente Nossa senhora Nem me lembrava mais dessa Nem me lembrava Essa aqui foi a minha primeira boneca, gente A mãezinha A minha mãe disse que Quando eu cheguei da maternidade Essa boneca tava no berço Mãezinha Aí tem a preguicinha E tinha mais, tá Tinha mais Só que a amiguinha Que era uma grandona Ficou lá fora Num quartinho que tinha lá fora Que hoje é o meu banheiro E aí ela foi se estragando, gente De uma maneira que não teve jeito Essa daqui é a amelinha Ela passa roupa Espana Eu nem sei se existe mais dela, gente Nossa Quando eu queria brincar com as bonecas Eu falava assim pro meu pai Deixa eu passar vocês pra cá Eu falava assim pro meu pai Pai, eu quero brincar com as minhas bonecas Aí ele acordava de madrugada Pra sair pra trabalhar, né E daí Ele acordava mais cedo Pegava todas as bonecas Botava no chão da sala Colocava pilha em todas elas Quando eu acordava de manhã Tavam todas as bonecas lá Mas a minha mãe Ficava encubida De ficar tomando conta Pra eu não estragar as bonecas E quando chegava a noite Ele guardava todas elas Eu só brincava com as bonecas assim As minhas bonecas não ficavam expostas assim A minha ver se Não Não ficavam Entendeu? Essa é a cosquinha Deixa eu ver como é que ela tá Pode ver que as caixas Se eu levar no hospital de boneca, gente Essas bonecas aqui E der uma recalchutada nela Isso aqui vale o dinheiro Olha isso Olha isso Isso aqui é a letra do meu pai Endereços de algum lugar É a letra do meu pai Só endereços A Guigui Essa aqui Eles Se descuidaram E eu meti-lhe a escova nos cabelos dela Ai, mas que satisfação que foi Eu meter a escova no cabelo dessa mulher A bicha ficou igual o leão Ai, fizeram uma trança nela É assustadora, né Essa daqui foi a única que eu consegui mexer nos cabelos Nossa Mas que satisfação foi, gente Que satisfação que foi Essa aqui É a bate-palminha Essa aqui Pra vocês terem uma noção Aqui, ó Nem o plástico da franja Aqui, ó Foi tirado Porque meu pai não deixava eu tirar Gente, meu pai não deixava eu tirar As outras eu tirei Porque ele se descuidou Mas essa aqui, ó Ainda tem o plástico da franja Aqui, ó Aqui, ó Tá vendo O rosto tá assim Porque já tá velha, né, gente Quantos anos? Tô com 50 anos, né Mas aqui, ó Olha o ano 79 Eu sou de 74 Eu ganhei ela em 79 Pra vocês virem Tenham só uma noção Aí vocês falam Vocês falam assim Não, não Por que você não vende isso? Porque eu sei que o meu pai Trabalhou muito pra me dar essas bonecas Gente O meu pai, ele era PM E quando chegava No mês de setembro Outubro, novembro, dezembro Ele fazia bicos Ele trabalhava na Piraquê De segurança Ele trabalhava de segurança No No Na loja americana Tudo pra juntar dinheiro Pra comprar essas bonecas pra mim No final de ano De Papai Noel, né Que na época eu acreditava Nos Papai Noel Tudo Olha Meu Deus Meu bebê Nossa, essa aqui eu brinquei muito Não tinha cabelo, né Podia brincar do jeito que eu quisesse E a Tipe Deixa eu tentar pegar aqui Que a Tipe Olha, gente Olha, gente Lindas, né São muito bonitinhas A minha ideia Tá Eu sempre tive a ideia De O dia que eu tiver uma filha Essas bonecas Vai ser Delas Dela Eu ia botar Cada ano Eu ia botar uma No hospital de bonecas Ia ficar recalçutada Ia ser presentinho De Papai Noel Eu ia repassar Pra minha filha Mas eu não tive filhos Aqui É o xodó Esse cachorro aqui Ele late Anda Balança rabinho Senta Faz um montão de coisinha Bom Eu já não sei se faz mais, né Porque Meu pai sempre botava um ano Gente 79 É isso Agora eu vou passar Um pano aqui Pra voltar A colocar as coisas Dentro Aí o balde Ficou lá longe Tem Nem O cheio E aí E aí Aí povo Aí povo Olha como é que ficou Ficou assim Baú da cama, ok? Só não consegui arrumar espaço Pra colocar a ferragem, né? Da piscina Bom, as coisas que são pra doar Já vou botar lá na varanda As coisas que é por lixo Ai, é isso, povo Bom, sei I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time In a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I ain't going back I'm not falling I'll push all my chips and call all in I'll bet on myself I'll keep my head up high Through the downs and lows And we're all going live Still no... Vamos lá Já estão em cima do chapéu Olha lá Sabe o que eu botei ali dentro? Sementes Botei sementinha Ali dentro E eu já estou em cima do chapéu Eles adoram, gente Tudo que é diferente eles gostam, né? Tudo que é diferente eles gostam Eu tenho que lavar a roupa da minha mãe, gente Mas eu acho que não vai ser hoje, não Pô, já sou meio-dia Até que a roupa da minha mãe Saia da máquina Entendeu? O sol já foi embora Ai O povo Vou mostrar pra vocês Já tirei os pintos dali Tudo Já botei ali Tudo limpinho no chão Aqui pra dentro Tirei a roupa minha Que eu lavei, gente Tá tudo aqui pra guardar, ó Cheiro de terra molhada Meu irmão deve estar molhando as plantas Olha quanta roupa pra guardar Olha Vou ver se eu guardo agora Deixa eu botar vocês aqui E vou ver se eu guardo logo Dando você não passa? Não Detesto passar roupa Odeio passar roupa E eu vi ali Já que a blusa A blusa vermelha Deu em malhar Parece que só da boca da vaca Tô toda descambelada, né? Mas eu não vou Eu não vou passar, não Mas eu vou passar Obrigado. Pronto, gente. Tudo guardadinho. Agora só falta arrumar, ó, o guarda-roupa. Aqui vai ser punk. Aqui, vou falar pra vocês, vai ser punk. Não vai ser mole, não. Não vai ser mole. Deixa eu botar a comida da Rubi pra esquentar, que já vai dar seis horas da noite. Tô cheia de louça aqui pra guardar, mas não vai ser agora. Deixa eu botar a comida da Rubi pra esquentar. Aí, eu sempre esquento no forninho, forninho elétrico, né? Eu esquento, assim, duas rodelinhas de batata doce. Que eu cozinhei, lembra? De manhã. Que eu guardo na geladeira. E um tantinho de frango. Que eu cozinhei. Aí, depois que estiver quente, eu desfio esse frango e misturo na ração dela. E a batata doce, eu amasso com um garfo e misturo também. Ela ama. É isso, gente. Deixa eu botar aqui pra esquentar. Botar aqui. Aqui, ó. Botei as plantinhas aqui, ó. Essa é a branca. Essa é a amarela, que minha mãe ganhou. E essa é a rosa, que eu ganhei. Elas estão aqui porque elas estão pegando sol, vento. Entendeu? A minha eu já podei pra nova florada. A da minha mãe ainda tem que podar mais. Entendeu? Aí elas pegam o ar da noite, o sol da manhã. Elas estão aqui. Na janela da minha cozinha. É isso, povo. Eu vou encerrar o vídeo. Entendeu? E vou dar continuidade a gravar pra vocês. Amanhã vocês vão ver a sequência aí durante a semana. Tá bom? É isso, povo. Beijo. Fui.